E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez pra testar o novo jogo de pixel art que eu achei aqui na Steam. Na verdade, achei não, né? Recebi aqui de um parceiro aí nosso, que me passou. É um jogo de pixel art, que se chama Calismir. Eu vou estar testando ele aqui, mano. Eu não sei nada sobre o jogo, mano. Vambora. Vou morrer pra caramba jogando. Vamos embora. A música tava alta, daí eu iniciei do menu mesmo. Ah, porra. Vambora. Beleza. A e D anda. O K... Ah, beleza. O clique bate. Nossa. Beleza. O combate é assim. Tá, vamos lá. Machado. Passiva de extra-ataque. Beleza. Status do equipamento. Tá. Tô começando a perder um pouquinho de vida, mano. Esse estilo de jogo retrô, galera, é mais pra quem curte, tá? Eu curto muito. Eu tô trazendo ele aqui porque eu achei super interessante. Como é que eu abro esse baú? Opa. Uai, beleza. Segundo andar. Vambora. Nossa, olha a música, mano. Você pode vender ou melhorar o equipamento de defesa. É uma raid? Vamos mover a câmera. Como é que eu... Palista. Ah, olha só. Tá, peraí. Parede. Vamos botar a parede aqui. O dinheiro serve pra isso, então? Armad... Gold insuficiente. Ah, beleza. Vamos começar. Oh, louco. Olha os inimigos. Precisa de dinheiro pra dar upgrade. Nossa. Não vai matar. Ah, eu mato, pô. Nossa, é muito dano. Não. É muito dano, cara. Dá pra me curar aqui? Nossa, tá muito... Cara. Vamos pro primeiro andar de novo? Caralho. Vamos fazer aquela parada ali da balista mais fácil. Vamos colocar mais de um. Ao invés de colocar só um só que atira. Vamos embora. O que que tem aqui em cima? Não, pera. Não. Beleza. Mais dano. Vamos lá, mano. Segundo andar. Vai ter balista de novo? Vamos comprar... Ah. Gold insuficiente. Quanto que custa? Ah, beleza. Eu não tenho... Eu não tenho gold insuficiente, tá? Vai assim mesmo, então. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa, tá? Agora sim. Agora tá muito melhor. Ae, nível 2. Vambora, mano. Move speed. Caralho, a gente tá andando mais rápido. Beleza. Isso aqui é tudo upgrade de armadura? Interessante. Flash attack. Caramba, esse... É, ele demora mais a morrer agora, os inimigos. Nossa, morre. Upei. Upei de nível. Que diferença faz o par de nível? Que diferença faz o par de nível? Vamos indo até onde a gente... Eita, porra. É um mímico, velho. Rapidinho. Opções. Não, não tem controle. Toda vez que eu aperto espaço... O retratinho da mulher lá em cima dá uma... Uma espécie de... É... Susto, sei lá. Vira os peçarradinhos. Caralho, a gente tá com muito dinheiro. Vambora. Cadê os inimigos? Não tem como ver. Droga. Tá, a gente pode colocar um monte de balista? Vamos colocar uma. Vamos colocar duas. Vamos colocar uma armadilha. E dar upgrade nas balistas. Colocar mais uma armadilha. Vambora. Ah lá, tá pegando daqui, mano. Tá indo muito longe de tiro, cara. Morreu. Boa, morreu. Ae, easy. Easy. Vambora. Bônus de crítico nesse piso aumentado. Meu Deus do céu. O dano dos bichos é muito alto. Eu vou descer. Vamos descer. Vamos descer pro nível de baixo. Vamos fazer o nível 2 de novo. O bicho era muito forte, cara. Crítico. Vambora. Eu queria ir até matar o primeiro chefe, cara. Pra ver como é que é. Ae, vambora. Galera, eu vou estar deixando o link do canal do Shotgun na descrição aí, beleza? O cara que me mandou a key do jogo. Nossa senhora. Ae, eu upei. Nossa, beleza. Nível 5. Talvez seja mais fácil agora lá em cima. Talvez. Nossa, muito dano. Como é que eu dou upgrade no machado? Vambora. Já tem balistas aqui. Dá upgrade. Eu vou guardar o dinheiro. Vamos startar. Morreu. Boa. Bom, foi bem mais fácil agora, hein? Foi muito mais fácil. Vambora. Bônus de crítico. Hum. Ok. Tá escrito crítico ao multiplayer ou crítico ao multiplayer? Hum, eu não consegui ler direito. Se eu não tivesse escrito errado. Eu vou upar de novo. Eu não preciso descer que eu vou upar e vou encher a vida de novo, provavelmente. 2.300. 2.500 pra upar pro nível 4. Será que eu upo antes de morrer? Vambora. Opa, eu vou upar. Aê, eu pei de nível, mano. Mais 5 de dano. Será que vai fazer diferença? Bônus de armadura. Nossa, olha a diferença. Eu nem apanho, cara. O que é isso aqui mesmo? Grimório do guardi... Opa! Recuperei vida. Estamos quase no chefão, hein? Esse é o primeiro chefe? Esse maguinho aqui? Modo Berserk. Ah, olha só. É o espaço que ativa o modo Berserk. Abaixo de B... Bom, 25% acima. Acima. Ataca o ser atingido. Enche uma esmina de fúria. Libera sua raiva ativa do modo Berserk. Ela castiga seus inimigos. Ok. Ah lá. Ah, beleza. Já foi. Caralho, mano. Caralho, a quantidade de dinheiro. Então aquela parada lá em cima do cabelo dela é o modo Berserk. Que ficava aparecendo... Vampira Lust. Adrenaline... Ah, cara. Adrenaline Rush. O meu dano... O meu dano caiu um pouquinho. Flash Attack. Vamos ir com esse set novo aqui? Vamos. Esse aqui tem mais crítico. Esse aqui tem mais dano. Eu vou com esse aqui... Sinceramente, qual que é o melhor? Vamos ir com o segundo aqui. Se o dano ficar ruim, a gente troca. Ih, aqui é um Rage. Beleza. Vamos lá. Vamos colocar uma balista Improved aqui. Outra aqui. Então vamos botar uma normal. Dá Improved nessa daqui. Vamos colocar uns Spikes aqui. Botar mais uma balista aqui. Não, peraí. Nossa. Caralho. Difícil dar Upgrade. Mais um Upgrade. Mais um Upgrade. Vou dar Upgrade em tudo, mano. Acho que tá bom, não tá? Vamos embora. Tomara que eu esteja certo. Caralho, que bicho é esse? Tá no nível máximo. É, tá matando. Tá matando. Mas os bichos são bizarros, hein? Uma abóbora, um fantasma. O resto. Tá funcionando. Aê. Nossa, fácil. Se eu estiver morrendo, eu volto. Bônus de crítico aqui. Nossa, mano. O bichinho fica atacando com a língua, cara. Engraçado. Eita, porra. Mais um swing. Eu vou continuar com esse Flame Reaver, vai. Caralho, quase que eu morri, velho. Será que eu mato esse outro aqui? Eu morri. Mano. Welcome to Kalismir. O jogo me deu as boas-vindas. Cara, é o seguinte. Eu vou ter que voltar um nível de novo e upar, mano. Olha só, vamos voltar. Fantasma cumpriu meu rabo. Eu tenho que grindar. Vamos embora. Nossa, eu estou muito forte. Eu estou muito forte, cara. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Tô pegando muita armadura Acho que eu vou colocar essa armadura aqui O Guts Punch parece melhor Os dois machados não fazem diferença Nossa Tocida Nossa, matei rapidão o chefão, cara Tá, seguinte Isso aqui dá muito mais dano 42 mil, 17 mil Só que isso aqui dá um ataque extra Vamos deixar o Vampire Lust ativado Agora com esse buff parece que ele fica melhor Cara Não posso, cara Não posso colocar Não posso colocar Coisas aqui, né Vamos só startar Nossa, tá muito dano, cara Esse ataque Caralho Eu fui amaldiçoado Eu perdi dano Eu dou Eu dou menos dano nesse andar Beleza, se eu dou menos dano aqui Se eu dou menos dano aqui Eu vou jogar com a Armadura do começo Pra não morrer Caralho, que desgraça, cara Eu dou menos dano aqui Putz, mas essa daqui dá mais armadura Dá uma olhada aqui É, vai ter que ser assim Aí, consegui tancar O Fantasminha que é o problema, mano Olha o dano Olha o dano que ele dá Caralho Ainda bem que eu tô me curando Com Vampire Lust Será que eu me Será que eu me curo mais Com esse machado do começo? Vamos ver Olha, os inimigos duram mais tempo, né Com o machado do começo Os inimigos duram mais tempo Eles erram os ataques Eu me curo um pouquinho mais Vamos tentar aqui com Beleza Divine Grail Vamos pegar isso aqui Move Speed Flash Attack Não, vamos pegar isso aqui Eu tô com um Berserk ativo lá em cima Mais um Raid Vai durar bastante tempo Uma balista grandona Vamos lá Upgrade Uma balista pequena Upgrade Outra balista pequena Arma Vamos pegar uma parede bem forte Vamos botar outra balista pequena GG, vambora Nossa, não tá pegando Não tá pegando Não tá pegando aqui Não tá pegando Não Não tá pegando Tá, bota aqui um Pronto Dá dano nos bichos aqui Mano, não tá pegando No bicho aqui, cara Que desgraça O baixinho, cara Ele vai ter que quebrar isso aqui Pra eu poder matar ele Olha a merda, cara Não pega nele Ele tá tomando dano Ele tá tomando dano Parece que ele tá tomando dano Vou vender isso aqui Vou vender isso aqui Vou matar ele quando ele vier pra perto Caramba Essa agora foi engraçado Bom, seguinte Isso aqui vai me dar o que? Bônus de armadura nesse prédio Esse piso Ah, eu vou com essa build mesmo Vambora Nossa, olha o dano, cara A gente chupou de nil Pronto, fantasma Filha da puta O fantasma é cuzão Não pode deixar ele matar a gente, não Vambora Eu tô me curando, mano Esse bônus de vampiro é muito bom Healing potion Ó Egeu Vamos de novo Eu quero chegar até o próximo chefão, mano Ha Pau Eu achei aquele primeiro chefão muito fácil, cara Pô, esse joguinho é muito bom pra passar o tempo, cara Gostei Recomendo aí Se quiser um joguinho pra passar o tempo, esse jogo é bom Tá, seguinte Mesma coisa, mano Balista grande Balista pequena Balista pequena É Eles atiram até aqui Então Pronto Não vou mais comprar nada, não Vambora Aê Tá funcionando agora Agora a abóbora tá tomando tiro Agora valeu a pena Não dá pra dar upgrade Caralho Caralho Juntou um montão de inimigo aqui, cara Mata 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 eles Mata Matou Caramba, mano Defesa perfeita Boa Nossa Senhora Tem um chefão aqui, galera Vamos lá Aê Armadura Beleza O bicho é difícil, mas não é nem tanto difícil Nem tão difícil Vamos embora Tô com meu berserk Eu vou guardar pro chefão Ah, tem um fantasma aqui, velho Vou usar nele Ou eu uso no... Caralho, já era Eu devia ter usado nele Mas não usei Ah, que pariu Bônus de armadura Upei de nível Boa Não precisei usar o berserk Vou guardar pro chefão, cara Sinceramente Poção Ah, healing potion Eu não devia ter pego a poção Sinceramente Eu devia ter... Puts Eu não vou usar o berserk Eu vou matar ele normal Caralho, é o dano, velho Outro Upei de nível Maravilha Caralho, é a bomba gigante É agora, galera Caralho Matou Porra É isso, mano Aí, não Sétimo piso, não Vamos fazer o seguinte É um raid, né Vamos terminar aqui Vamos fazer um raid aqui Vamos fazer esse raid Vamos fazer uma simple wall aqui Ela dá dano, se eu não me engano Parece que ela dá dano Vamos embora Vamos começar Caralho Caralho Ele... Aí era venenosa Cara, destruiu Caralho, cogumelo Um cogumelo pequenininho Passando Meu Deus Não dá dano Eles não tomam dano Eu tô enchendo a vida Por mais que eu encha só um pouquinho Eu tô enchendo Aê, não Não, 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 não Deixa eu fazer o seguinte aqui A gente vai encerrar por aqui, mano Eu gostei muito de jogar esse jogo, cara Eita porra Deu um crash aqui no jogo, galera Acho que a gente sai enquanto tá ganhando, né Bom, esse foi o vídeo O jogo crashou Não sei se tem como ver Pelo OBS Tem como ver lá O jogo crashado E esse foi o vídeo, mano Foi Carly Smear É um jogo maneiro Pixel Art aí Tá em Early Access, né Como vocês puderam ver Ele crashou Mas é isso aí, mano Beleza, então Falou Vou deixar o link na descrição Do maluco aí Que me deu aqui E precisarem uma força Tá em Early Access Legenda por Sônia Ruberti